Deve ser porque eu estou subindo um vídeo no YouTube Aí o bicho está louco Entendeu? Enlocou de vez Voltou normal? Voltou, aê! Voltou normal, então vamos lá Tá quase, ó, ó o fuljão Ó, fuljão, mas tá aqui O fuljão foi embora Tem que estar sempre de olho, porque de vez em quando o fuljão foge O que é isso? Ah, esse é aquele negócio, tá bom, bonito Bonito Vamos lá, vamos tentar fazer essa Bagaceira aí Sem cair a mão, né? Olha a primeira tosse de hoje aqui Peraí, tá aí, tá chegando, tá chegando Guarde com o fio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.